Vamos começar com a Mauri Júnior então, Fabiolinha. O Amauri é um dos grandes entrevistadores da televisão brasileira. Quantas entrevistas ele já fez, Fabiolinha? Olha, ele diz que mais de 70 mil entrevistas ao longo da carreira. Porque são muitos anos na televisão e o programa dele tinha muita entrevista, nas festas, tal, ele cobria as festas. A gente encontrou já o Amauri em algumas festas. Mas... Ele está sempre bem animado, né? Bem animado. Ele gosta de fazer a televisão. É, eu gosto dele, viu? Esse meio campo, tal. Pois bem, só que o Amauri... Meu amigo! Ele se arrepende de ter entrevistado duas pessoas. Quem é que o Amauri Júnior se arrepende de ter colocado no programa dele? Dois nomes. É isso, Fabiolinha? Olha, é o seguinte, a gente... Dois nomes e eu concordo com ele, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar aqui. Eita! É, o Amauri Júnior foi pioneiro na TV, né? Ele é o pioneiro na TV em fazer coberturas de festas e eventos. São astros nacionais ou internacionais? Não, aqui do Brasil. São brasileiros, porque ele entrevistou nacional e internacional. Ah, sim, ele já entrevistou de tudo. Mas eles são dois aqui que tenho certeza que todo mundo vai concordar com ele. Certo. Aí ele fala que ele já fez aí pelo menos 70... Em cerca de 70 mil entrevistas. Caçarola! Só que ele diz que se arrepende de ter entrevistado duas pessoas. Vamos lá. São dois homens. Dois homens. O primeiro nome, por favor. O primeiro nome é o João de Deus. João de Deus. João de Deus. Assim como o segundo nome, são dois condenados por crimes sexuais. O outro é o ex-médico Roger Abdelmacy. Então, o Amaury Jr. diz que ele está com 72 anos agora. Ele fala que nessas 70 mil entrevistas, ele se arrepende de ter entrevistado essas duas pessoas. O João de Deus e o Roger Abdelmacy. São dois canalhas que enganaram pessoas, que abusaram de pessoas, pessoas que foram lá com uma intenção, com uma boa intenção, né? E foram enganadas, abusadas, estupradas. Sim. E aí eu concordo com você e com o Amaury Jr. São dois nomes. Mas vale dizer que o Amaury Jr. entrevistou essas pessoas quando esses crimes ainda não tinham sido revelados. Exatamente, ele entrevistou e na época, principalmente no caso do Roger, eu lembro que vários famosos enalteciam o Roger, ele ia ao programa de televisão, a Hebe. Ele sempre foi muito querido aí no meio até se descobrir o que ele fazia. E o outro foi entrevistado no mundo. Teve gente que veio de outros países para entrevistá-lo. O João de Deus. Agora, o Amaury Jr. fez também uma entrevista muito marcante. Foi com aquele rapaz que enganou todo mundo. Depois ele deu uma entrevista para a gente, que ele se passava pelo filho do dono da Gol. É, do Constantino. Filho do Constantino. Filho do Constantino. E o cara deu entrevista para o Amaury Jr. E o pessoal olhando e falou assim, pô, o cara deu até entrevista na televisão. E ele falando, aí comprou avião novo. Aí, derrubou. Derrubou, Fabio. Comprei avião novo. Acabei de comprar três aviões novos. O cara... É, eu lembro dessa história. Vamos lá. Agora, ele tem orgulho de ter entrevistado o João Gilberto. O João Gilberto. Porque o João Gilberto sempre, o cantor sempre foi muito recluso. O Lombardi não gosta muito do João Gilberto. É, o Lombardi acha ele chato. Não, ele acha ele chato pra caramba. E tem uma famosa que esnobou o Amaury Jr. Que ele, até hoje, ele sempre tentou entrevistar e nunca conseguiu. Que é a Marisa Monte, a cantora Marisa Monte. Ela também é muito na dela, muito reservada. Ela te passa uma outra imagem, né? Marisa Monte. Eu gosto muito da Marisa Monte. Leva eu. Eu gosto da voz dela. A dela não serve. Leva eu, Bilhé. Pintaram tudo de cinza. As músicas delas, e ela cantando, é bom demais. Não, ela é demais. Ponto. Eu adoro Marisa Monte. Essa música é demais.